Você está curiosa para saber quais são as principais tendências em jeans agora por inverno de 2019? Eu separei as principais tendências que não podem faltar no seu borda-roupa. Você sabia que o jeans antigamente era usado apenas pelos garripeiros? Justamente para fazer os trabalhos pesados e como tecido encorpado, eles podiam guardar as pedras, ouros nos bolsos, auxiliar ali naquele trabalho deles. Aí ao longo dos anos, Levi Strauss aproveitou desse tecido, que tinha uma boa resistência e fez as primeiras calças jeans, que são relatadas na sociedade. Em pouco tempo, os principais estilistas, que estavam se bombando no mundo da moda, acabaram trazendo essa tendência do jeans para nossas passarelas internacionais. E hoje em dia, me fala quem não tem pelo menos uma peça jeans no borda-roupa. Bom, a primeira peça que nós iremos falar é o vestido. Gente, o vestido, ele continua forte agora para o outono de inverno de 2019. Ainda mais nesse jeans tencel, que é esse jeans molinho e dá para manusear bem o tecido, fazendo até um corte em alfaiataria. Como esse que eu estou vestindo. Olha que peça rica. Ele tem aqui o grande diferencial, são os botões frontais, o que ajuda também a alongar a sirueta. Essa manguinha, para quem não gosta de mostrar os braços, é ótima. Tem esse elástico que dá para você deixar até mais franzida a peça. E é esse cinto que já vem com a peça. Um bolso faca, que deixa muito mais elegante. E esse comprimento, gente, que é ótimo, né? Porque você consegue usar essa peça, seja no ambiente corporativo, para um jantar. Mas eu vou mostrar para vocês também num outro contexto. Como, por exemplo, com tênis. Num look mais espojado. Olha que ótimo que ficou esse look, gente. Joguei um tênizinho, poderia ser um heavy shoes ou um tênis básico, como coloquei. Amarei uma jaqueta jeans na cintura, para deixar o ar mais espojado. Você poderia até ter colocado uma regatinha com couro por baixo e deixar os botões um pouco abertos aqui nessa região. Fazendo dois contextos com a mesma peça. A segunda peça que continua são os macacões. Gente, como o macacão agradou tanto o público feminino, né? Também puderam, porque é uma peça prática. Não sei porque eu vou para tal evento. Pronto, o macacão já está pronto. É muito fácil. E olha que linda essa peça que eu separei para vocês. Também no dia de extensão, uma tendência forte aqui, que voltou com tudo agora para outono e inverno de 2019, são as mangas bufantes, que nós iremos ver muito nas vitrines. E claro que aqui nesse macacão também tem essa interferência das mangas. E aí vem o olhar para onde? Para o centro do pescoço, deixando mais alongado aqui essa região com o decote V, que tem esse transpasse frontal alongando aqui a região do pescoço. Ele tem a calça, olha só, que é uma calça skinny, que deixa a peça bem elegante também. Aqui o concurso, com uma sandália e joguei no pescoço um colar. Mas você poderia ter colocado de uma outra forma, ter jogado um blazer, ou mesmo um maxi blazer, que vai deixar mais moderna a peça, ou mesmo um colete, para quem aí gosta de otimizar a sua peça no seu guarda-roupa. Outra peça que deixa a mulher muito feminina e bem arrumada são as saias. E agora para essa temporada, que nós vimos muito a volta das saias e você. Olha que linda essa peça, gente. Aquele comprimento Ladylike, um pouco abaixo dos joelhos. E este formato Eva Z auxilia muito para quem tem, por exemplo, o corpo triângulo invertido, que são os ombros maiores que os quadris. Então a saia Eva Z vai ajudar a equilibrar a sua silhueta. Aqui eu joguei com uma t-shirt mais espojadinha e a gotinha branca, que ao contrário do que muitas pessoas acham, a botinha do cano médio fica excelente com esse comprimento de saia ou de vestido, viu? E reparem que charme dessa saia, este zíper frontal, que assim como no vestido, os botões, o zíper também ajuda a alongar a silhueta, por ele estar de fora a fora, de cima, abaixo na peça. Espero que vocês usem e abusem de uma peça como essa, hein? Aliás, se você estiver curioso para saber de onde são essas peças, que eu tenho certeza que você já deve estar pensando, são todas da Izate Jeans. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos da Izate, aqui está o Instagram deles, e aí vocês vão saber como vocês conseguem adquirir essa peça. Bom, e por fim, nós temos uma peça, um grande coriga. Essa é uma coriga, gente. Se você ainda não tem nenhum blazer jeans no teu guarda-roupa, está na hora de investir para ontem. Gente, o blazer, ele é uma peça que nos auxilia muito na composição dos looks, podendo ser usado com uma bermudinha ou com uma calça flare, como eu escolhi aqui. Aliás, olha que lindo que ficou esse look, gente. Para trazer um pouco de luz, eu joguei a regata vermelha por dentro, a calça flare no branco. Olha como o jeans índigo blue fica muito bonito com o branco, e deixou um visual mais casual dele, com uma forma mais casual. Mas daria também para você compor este blazer jeans com uma calça de alfaiataria. Por que não? Assim como daria para colocar numa roupa bem despojada, uma bermudinha e um tênis. Bom, se vocês gostaram do conteúdo desse canal, lembre-se de curtir o vídeo, deixem aqui os comentários de vocês. E claro, se você não é inscrito, venha se inscrever no meu canal, eu gero todos esses conteúdos com muito carinho para você. Muito obrigada pela companhia de sempre, um beijo grande e até o próximo vídeo.